Há um ano a Tânia colocou na porta do pet shop esse comedouro para animais de rua e desde então os gatinhos da vizinhança se alimentam por ali Tânia tomou a iniciativa a fim de diminuir os maus tratos de animais no bairro já que com fome muitos reviram lixeiras e acabam sendo agredidos e até envenenados por moradores O animal rasga lixo, late, vai nos portões, é porque está com fome Então se ele tiver os pontos com as comidinhas, eles não vão rasgar lixo Não vai fazer vandalismo em casa Você em casa gostou da ideia que é aprender a fazer esse comedouro comunitário para os animais da sua região, do bairro, de perto de casa? A Tânia vai dar então a dica O que tem aqui no pet shop foi você mesma quem fez, custou quanto, Tânia? Olha gente, aproximadamente de 15 a 18 reais Maratinho É cano, é PVC, é super simples Então assim, eu achei a ideia maravilhosa e quis trazer para Goiânia Um maninho que você chegar, não vai ter esse tamanho, mas você pede para cortar Em torno de altura dele de 50 a 60 centímetros? Sim, 50 a 60 centímetros Tem o joelho Tem o joelho, né, que você coloca aqui embaixo, no caso Vai ser a postinha para os cachorros colocarem a boquinha, o gato Essa é a posição, hein? E a tampa, caso chova, né, para não entrar insetos, para não umedecer a ração Tampou? Ok Um projeto de lei do vereador Zander Fábio pretende levar às praças públicas Comedoros comunitários e criar espaços onde cães e gatos abandonados sejam acolhidos com dignidade O projeto deve ser votado ainda este ano E para a Comissão de Direito Animal da OAB é um grande avanço A prefeitura coloca, a pessoa passou, viu ali o comedouro sem a ração Ela vai lá e abastece Então isso é um incentivo até mesmo para a população Para a população também começar a alimentar esses animais errantes E tudo que é bom para os animais, para a nossa comissão é bem visto, né? Márcia há cinco anos percorre a cidade para alimentar animais abandonados Todos os dias ela passa por 16 pontos diferentes de Goiânia Levando ração para cães e gatos de rua E para isso gasta mais de dois mil reais por mês Além disso, ela também resgata, cuida, castra e vacina Tem uns que estão em situação calamitosa, magrinhos e tudo E aí quando eu consigo pegar, eu trago para casa, trato eles Castro, e agora também estou fazendo sede, devolvendo, né? Castro, estereliza e devolvo Mas eu devolvo eles, assim, em ótima situação Para eles continuarem lá na colônia deles Porque aqui em casa não estão tendo condições, né? Quando soube do projeto de lei, Márcia e outras amigas protetoras ficaram animadas Mas sabem que a medida deve vir acompanhada de outras ações Como facilitar a castração de animais para diminuir o abandono Você tem sim que matar a fome, a sede daquele animal Porém, você também tem que fazer outras medidas para o bem-estar dele E uma das principais que nós lutamos muito por isso É pela castração para evitar crias indesejáveis E mais animais abandonados em estado de risco E a vacinação que protege E aí